Muito boa tarde, leitores do Portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta terça-feira, aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar com o Dr. Miguel Angelo de Marques, Secretário Municipal de Saúde. Dr. Miguel, obrigado por nos receber, obrigado por tirar esse tempinho para esclarecer os nossos leitores sobre alguns temas ligados à Covid-19. E temos uma boa notícia, nas últimas 24 horas não tivemos nenhum caso confirmado, não é? Isso é importante, né, Diego? Quanto tempo nós não esperávamos isso, né? De sempre estar divulgando, hoje não tivemos nenhum caso, não tivemos nenhuma internação. E esse é um trabalho, sabe, aquele trabalho bem realizado, da imunização, da vacinação, né, Diego? Então eu creio que nós estamos conseguindo chegar lá e vamos vencer mais aceitado agora. Temos essa conquista, mas ainda não é o momento de baixar a guareta, né? Ainda temos que manter todos aqueles cuidados que nós já conhecemos, com o uso de máscara, o uso de álcool em gel, evitar as aglomerações, assim. Diego, é, isso é fundamental, é importante a gente saber que, assim, somos nós que vamos declarar que a pandemia, ela ou acabou ou ela se reduziu, né? Quem faz isso é a Organização Mundial de Saúde. A partir do momento que ela percebe que o número de casos passou a ser extremamente pequeno, não está causando internações, doenças, no mundo inteiro, certo? Aí ela declara, olha, deixamos de ter uma pandemia, agora vamos ter talvez uma endevida, quer dizer, casos supérfluos que vão aparecer aí, ou por um bom tempo, ou por um restante da vida, né? Mas sempre tem aquela ideia. O que o coronavírus nos mostra? Que há 12 anos atrás ele apareceu pela primeira vez, depois em 2008, ele, que são os 12 anos atrás, ele de 2008 voltou, certo? E agora em 2020, 2019, 2021, ele está aí, certo? Então, quer dizer, vamos talvez poder ter novamente aí alguma coisa de coronavírus no futuro, é o futuro que vai nos dizer. E talvez essa redução dos casos tenha a ver com a vacinação, vacinação que tenha andado em um ritmo bastante rápido nas cidades de coronavírus, o único medicamento, a única forma de chegar nesse ponto que nós chegamos, de hoje falar que nós não temos nenhum caso, certo? De Covid no nosso município, ou mesmo essas quedas drásticas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é vacinação. Não adianta, certo? Algum medicamento faz isso? Não faz, certo? Então, duas situações poderiam ter acontecido. Uma própria imunização pelo próprio vírus, né? Onde uma população toda ou esteve assintomática e é positiva, mas nós vimos que só quando as doses que começaram a ser aplicadas, as vacinas, começaram a fazer efeito, é que tivemos a queda que nós estamos tendo atualmente. Ontem e hoje foram dois dias de vacinação bastante intensa na cidade, com números animadores, não é? Nossa, as equipes trabalharam muito, viu? Certo? As equipes aí, elas realmente, que eu falo, capitanezadas, né? A nossa capitã, aí a Josi, com toda a sua equipe, a Juliana, né? O pessoal da VEP aí trabalhando muito, muito, muito mesmo. E conseguindo, olha, ontem, só de segundas doses, tivemos 1.167. É muita dose. É muita vacina. Muita vacina. 594 das faixas de etálias de 17 anos. Ontem foram 1.761 doses. Em um dia? Em um dia. Quase a população da cidade de Arcoígues vacinada em Copano. Em um dia só, certo? Olha, 1.167 foram lá na FEPASA. Você imagina como estava. E 594 lá na Unesco, né? Hoje, totalizamos 959 doses, né? Entre as segundas doses e as primeiras doses de 16 anos. Estamos programando para amanhã. O senhor prefeito, logo mais assim, a tardezinha ou a noite, ele sempre divulga. Nós já vamos começar a vacinar o pessoal de 15 anos. Certo? E se nós recebermos as vacinas, certo, próprias aí para 14 e 13, quem sabe a gente consiga até o final de semana já chegar a essa faixa etária. Lembrando que a única vacina autorizada para os menores de 18 anos é a vacina da Pfizer, né? Que é o único que tem testes que garantem a segurança e a eficácia, né? Sim. Pfizer para esse pessoal de 12 a 17 anos de idade, né? Coronavac provavelmente será para o pessoal abaixo dessa faixa etária, mas nada ainda certo, comprovado e estudado, tá? Tudo isso depende de muitos estudos, muitos testes, até para a questão da segurança de quem está tomando e da eficácia, da eficiência dessas vacinas. Com certeza. Então, o pessoal às vezes pergunta para nós, olha, já estão voltando as aulas, meu filho tem 11 anos de idade, o que você acha? Voltar, porque o que nós podemos conversar hoje é que já atingimos, num total de primeira dose, tirando esses adolescentes e crianças que não vão tomar por enquanto as doses, que seriam abaixo de 12 anos, cerca de 50 mil pessoas, certo? Isso já dá, tirando os jovens, dá em torno desses adolescentes, 80% da população, praticamente. Então, 80% da população ocupaense já tomou menos uma dose. Uma dose. O esquema completo, hoje, tem 28.385 pessoas que já tomaram. O esquema completo, primeiras e segundas doses, certo? Incluindo aquelas doses da Janssen, que é uma dose apenas, né? Então, isso já equivale-se a praticamente 45% da população, se você pegar acima de 12 anos, certo? Se você pegar num conjunto total, você já tem aí praticamente uns 42, 43% de primeiras doses. De primeiras e segundas doses, é, de ciclo completo. Isso é ótimo, certo? Nós estamos praticamente chegando naquele esquema do que se fala da imunização geral, imunização de um rebanho todo. E quanto mais pessoas vacinarem, menos vírus estarão circulando. Isso que é o mais importante aí. Isso é o importante aí. Então, Luiz, esse é o reflexo de passar 24 horas sem nenhum caso, o que há um mês e meio atrás é impensado, né? Rapaz, um mês e meio atrás, nós estávamos numa situação onde nós vamos internar, onde nós vamos atender, certo? Exames eram assim, olha, eram muitos exames e só vinham positivos, só positivos, entende? Casos graves, gravíssimos, né? Casos que nós não esperávamos que iam a óbito, foram a óbito, né? Então, hoje, olha, um mês e meio depois, é aquilo na história, quem faz isso? Quem faz isso é o nosso sistema imunológico. Quem estimulou o sistema imunológico, certo? Com certeza foi a vacina, ela que nos dá essa proteção. Por isso, população, por favor, não deixe de tomar a segunda dose, certo? A primeira dose, ela tem a sua eficácia, certo? Mas precisa ter a segunda dose para completar essa eficácia, que é o mais importante. Doutor, e foi anunciado, já tem sido divulgado, que haverá uma terceira dose, haverá um reforço nessa vacinação. Qual o público que vai ser atingido por essa terceira dose? No estudo geral, certo? Observou-se que ainda, ainda, uma população que, tendo contato com o vírus, mesmo vacinada, tem uma chance maior de realizar a doença e talvez transformar em uma doença grave, é a população de 70 anos para cima, certo? Falou-se de 60 anos, mas não, os estudos indicam de 70 anos para cima. Então, o que já nos foi orientado? A Anvisa, ela está programando uma vacinação com qual tipo de vacina? Da Pfizer, certo? Para as pessoas que tenham 70 anos ou mais e que já tenham tomado o seu segundo esqueminha de vacina há seis meses, certo? Provavelmente, uma grande parte, a nossa população de 70 anos já estaria completando esses seis meses, que já foram os primeiros a tomarem 70, 80, 90 anos de idade. Então, está programado para eles. E, além dessa população, então, quer dizer que, abaixo dos 70 anos, a Anvisa não está programando nada. Ainda não vai ter terceira dose. Profissionais de saúde, não está programando nada. Professores, também não. Quer dizer, não há como você fugir dessa situação que são essas pessoas. Porém, eles também colocam uma população que, por exemplo, são aqueles que estão fazendo quimioterapia para câncer. Isso tem como comprovar, certo? Você traz lá o sul. A prova, olha, eu estou fazendo quimioterapia para o câncer. Então, você vai tomar a terceira dose, certo? Só que você também tem que ter os seis meses completos. Também tem que ter essa diadela de seis meses. De seis meses. Então, jóia. Transplantados. Isso é importante que a gente também saiba. HIVs positivos que tenham a sua imunidade baixa. Isto é, uma imunidade abaixo de 200 células. Que é um exame que se faz chamado CD4. Quem toma dose de corticoide, certo? De mais que 20 miligramas por dia. É uma dose muito alta, certo? Quem faz uso de drogas, por exemplo, quem faz o tratamento com o medicamento chamado Adaluminab, certo? Medicamentos que fazem uso para o tratamento de psoríases, doença de Crohn, artrite reumatoide. Esses medicamentos são injetáveis, né? E ciclosporina, neflunomida, partrite, metotrexato, certo? São pessoas que têm uma função considerada como imunossuprimidos. Então, esse pessoal também vai ter direito a essa dose. Mas você vai precisar ter uma comprovação, um relato médico, certo? Onde você vai tomar essa vacina desde que você tenha completado seis meses após a segunda dose. E já tem um cronograma que essa vacinação é em terceira dose? Não, não. Assim, a própria mídia, né? Tiveram algumas entrevistas aí de algumas autoridades de São Paulo, mesmo do Brasil, dizendo que talvez a partir de setembro agora nós teríamos isso. A Anvisa, nós seguimos agora o Ministério da Saúde em cima disso. Não coloca data prevista, certo? Também porque os seis meses daquele grupo será de setembro para cima. Vamos dizer de 15, 20 de setembro para lá. Certo? Então, aí por isso que nós temos que aguardar. Não adianta correr nesse momento porque ainda não tem essa janela de seis meses. E por que Pfizer? Certo? Todo mundo fica pensando em muitas situações, né? Pfizer por quê? E até hoje é uma daquelas que não tem uma correlação muito grande com efeitos colaterais que são importantes. Certo? E além de tudo, realmente ela produz um efeito, uma defesa muito boa para o organismo. Importante saber. Pessoal curioso, até preocupado com esse tema. Temos alguma pergunta, algum questionamento? O senhor, as crianças, o que já foi respondido? Crianças, até o momento não há nenhuma... Não há nenhuma dose prevista, nenhum esquema de vacinação, né? Eu acho que é bom também a gente colocar, tem algumas pessoas que ainda criticam a Coronavac. Se não existisse essa Coronavac, metade da população do estado de São Paulo estava doente, internada e já muitos deles em óbito. Certo? Foi a Coronavac que conseguiu segurar a vida de muita gente. É uma das vacinas mais aplicadas. Certo? Uma das vacinas mais aplicadas. Certo? Essas outras vacinas são mais elaboradas. Elas vieram de estudos imunológicos. Tanto que hoje o tratamento de algumas doenças vai se basear na vacina da Pfizer. Certo? Doenças inclusive imunológicas. Mas a Coronavac, ela segurou as pontas de todos os pessoal de 70 anos para cima. De todo o profissional de saúde que tomou. Certo? De várias pessoas imunossuprimidas. Certo? Vai ser a que vai ser indicada provavelmente para as crianças. Certo? Então, por que Pfizer? Pfizer porque ela aumenta um pouco mais essa defesa para quem já tomou Coronavac. Ou as outras. Entendeu? Mas não é... Cada um é um modelo A, outro é um modelo B, outro é um modelo C, mas todos chegam onde tem que chegar. Justamente. Justamente é por aí. Então, Miguel. Você fala da vacinação em amanhã, que é de comorbidade de 18, 18 e 24, que a gente encerra a segunda rosa de comorbidade. Amanhã, né? Lá na FEPASA, né? De 18 a 24. E fazemos os 15 anos lá na Unesp. Certo? Isso aí. Ajustes ao vivo, então, informações importantes para você que está nos assistindo. Senhor Miguel, então qual é o calendário para amanhã? Por isso que é bom a gente ter realmente a nossa capitã aqui, ó. Agradecer a Ju, você está aqui atrás das câmeras, vai estar trazendo informações para a gente. Eu acho que é isso que é o bom ao vivo, né? É ao vivo. É o seguinte. Ao vivo tem esses detalhes. Na verdade, eu acho que é importante isso, porque, olha, essa alegria que a gente tem hoje, vocês não sabem como que nós passamos as angústias que nós passamos nos meses passados. Mas amanhã nós encerramos todas as comorbidades até 18 anos. Graças a Deus. De 18 a 24 anos comorbidades, segundas doses amanhã. Isso. Lá na FEPASA. Lá na FEPASA. E os adolescentes aí de 15 anos de idade, certo? Eles podem procurar o UNESP, certo? Que amanhã teremos as doses para esse pessoal. Então, você, 15 anos, você que tem filho de 15 anos, sobrinho, primo, leve para tomar vacina, lá na UNESP, das 8? Das 8 às 16. Das 8 às 16, lá na UNESP. E você, de 18 a 24 anos, com comorbidade, vá tomar sua segunda dose, lá na Praça da FEPASA, lá no final da Avenida Tapuias. Sr. Miguel, mais alguma informação, mais algum recado? Diego, eu quero agradecer muito vocês. Eu acho que vocês foram assim, estão sendo para nós pessoas que estão levando conhecimento verídico, real, certo? E também toda a equipe da Secretaria da Saúde. Não existe, sabe, uma equipe ou não aqui. Quer dizer, todos esses diretores, todos esses gestores trabalharam e trabalham em cima disso. Montar uma unidade de Covid como foi montada, certo? O trabalho que foi realizado lá. Trabalho de vacinação, trabalho das unidades. Olha que interessante, as unidades, elas não pararam e agora estão, sabe, estão numa rotina de atividade muito grande agora. Então, isso para a gente nos alegra muito. E a população, certo, atendendo ou não, que a Secretaria falou em cima de distanciamento, de máscaras, pelo menos, olha só, 50 mil pessoas de 65 mil já tomaram sua primeira dose. E eu creio que, pelo menos isso, eles estão acreditando, estão fazendo o que seja válido essa vacinação. E, mais uma vez, essa vacina que resolveu o problema, não só de Tupan, é óbvio, do Estado inteiro e está resolvendo no Brasil. No Brasil. Então, mais de 50 mil pessoas vacinadas em Tupan com a primeira dose, motivo de alegria, motivo de satisfação. Claro. E das pessoas entenderem a importância da vacina. Muitos discutem, muitos criticam, mas o importante é que todo mundo está indo lá, colocar o bracinho à disposição. Mas, claro. E também a gente tem que destacar, não é questão de, sabe, só de falar, não. Destacar a presença e sempre o apoio. E entender que, às vezes, a ansiedade pessoal, por exemplo, do Caio, do Renan, de querer, talvez, gente, vamos vacinar, vamos fazer isso. Não, tem que ser dessa forma, sabe. Nos entenderam dessa forma. Por isso que Tupan foi uma das únicas que conseguiu mostrar que seguir um calendário funciona. Então, a gente agradece também muito o prefeito, muito ao Caio, ao Renan, por toda essa oportunidade que ele nos dá. Para a gente poder trabalhar dessa forma tranquila. E sempre participando. Você pode ver que eles sempre estão lá, indo com o pessoal, atendendo. E isso é muito bom. Importante, vacina para todo mundo daquela faixa etária, sem ter que correr na internet e fazer cadastro em algumas cidades da região, que as vacinas se esgotaram em três minutos, dependendo da faixa etária. Sim, sim. Importante é todos que buscam por vacina. Quando chega a sua hora, tem vacina. É isso aí, tem vacina. Obrigado, doutor. Obrigado, obrigado por conversar com você. Obrigado, José, por desauxiliar. Isso. Obrigado a você que esteve nos acompanhando aqui no portal Mais Tupan. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupan. A informação com a qualidade que você precisa.